Aquelas famílias que a gente chama de invisíveis, que a gente tem que buscar, por isso o nome busca ativa, quem não sabe onde moram. E a gente descola essas famílias e inclui, dá segurança alimentar para eles, 200 reais por mês. Hoje tem 3.700 com dinheiro na conta, mas tem mais 5 mil lá que o banco vai providenciar o crédito na outra semana. Então é para chegar em 15 mil, que é o nosso programa, era 18 milhões de reais, dá para 15 mil famílias durante os seis meses. E a gente está feliz de ver o que aconteceu, porque deu trabalho, teve algumas resistências, algumas descrenças, erros de tecnologia que não batiam o banco com o sistema. Então muita trabalheira para a gente chegar na coroação. Essas pessoas vão passar esse período com mais tranquilidade para poder aprender, inclusive, o que o governador sempre fala, uma profissão, buscar fazer alguma coisa que às vezes as pessoas sabem fazer alguma coisa ou não sabem o que fazer com ela. Tem grandes bordadeiras, grandes biscoiteiras, grandes costureiras que estão aí, que tem que ser descobertas e a gente vai descobrir no meio dessas pessoas. Então estou feliz de ter concluído mais essa etapa da missão.